Música Com foco na qualidade de vida do trabalhador da indústria, o SESI Mato Grosso oferece várias ações, entre elas o programa de controle médico de saúde ocupacional, que visa controlar a saúde no ambiente de trabalho. Em parceria com as indústrias, o SESI Mato Grosso desenvolve serviços específicos para contribuir com a redução dos acidentes e doenças ocupacionais nas indústrias do Estado. Com isso, é possível reduzir os acidentes de trabalho e os riscos à saúde dos trabalhadores, contribuindo para melhores resultados na indústria. Entre as ações disponíveis, o setor industrial conta com o auxílio do programa de controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO. Toda empresa que tem funcionários atuando ali de forma efetiva, tem que existir o programa funcionando dentro daquela instituição. Então, é passivo trabalhista, toda empresa tem que estar contratando, não só o PCMSO, mas está contratando e pedindo a elaboração do PPRA. O PPRA é o que vem primeiro, que é onde vai ser realizado todo o levantamento ambiental, quais são os riscos existentes dentro daquela empresa. Posteriormente, vai ser elaborado o PCMSO, de acordo com os riscos e perigos dentro daquela instituição, para, posteriormente, estar montando a grade de exames. Então, é muito importante a empresa estar solicitando esse tipo de programa, para que? Para que possa estar monitorando a saúde do trabalhador. O PCMSO é elaborado a partir de visitas técnicas que profissionais da saúde do SESI faz a empresa. Com isso, será procedido o reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes, do processo produtivo, dos postos de trabalho e das possíveis fontes de doenças ocupacionais. O programa de controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO, não é só realizado a pena grade de exames, exames médicos. Conscientização é fundamental também dentro do programa, já que o programa de promoção e prevenção à saúde do trabalhador, é importante ter também essa parte de conscientização. Conscientizar o trabalhador a fazer os exames periódicos, é conscientizar o trabalhador a ter hábito de vida saudável, é conscientizar o trabalhador a usar corretamente também os EPIs. Não só conscientizar o trabalhador a usar o EPI, mas também instruí-lo também como utilizá-lo. Entre as atividades exercidas na prática pelo PCMSO, estão palestras preventivas e exames médicos, como admissional, demissional, periódico e para mudança de função. Todos de acordo com a necessidade e grau de risco de cada setor. Como é o caso desta colaboradora que realizou vários exames para deixar o cargo de operadora de produção e assumir a função de inspetora de qualidade. Tanto para a empresa como para os colaboradores, né? Que a empresa se preocupa com a saúde dos seus colaboradores. E assim mesmo, os colaboradores também têm que buscar, correr atrás e sempre estar vendo a sua saúde, fazendo os exames, porque a saúde não é coisa que a gente pode estar brincando. Então nós temos que estar sempre acompanhando como que está a nossa saúde, né? A ProMóveis, indústria localizada em Vazia Grande, atuante na fabricação de móveis de aço, é uma das empresas que implantaram o PCMSO, em parceria com o SESI. Além de obedecer a legislação da norma regulamentadora, número 7, contida na portaria de número 3214, barra 78, a ação atende a política social da indústria e visa a saúde e qualidade de vida dos seus colaboradores. A ProMóveis, ela se preocupa com a qualidade de vida dos seus trabalhadores e também com a saúde delas. Então ele participando dessas ações, né, junto ao SESI, que oferece esse trabalho, que é um trabalho diferenciado de outros que a gente já vê por aí, né? Então com isso a empresa só tem a ganhar, porque o trabalhador bem, ele lógico vai produzir mais. Mas a satisfação não é só na questão da produção, é questão da saúde mesmo do colaborador, da preocupação dela dentro do ambiente de trabalho. O colaborador percebendo da preocupação da empresa em saúde e segurança, ele começa a trabalhar melhor, começa a ter mais confiança na empresa, dá muito mais resultado no trabalho dele e com certeza aprende muito nos cuidados pessoais que ele tem, na questão de uso de EPI. Então o PCMSO vem a colaborar com a empresa na produtividade e na melhor qualidade de vida dos seus colaboradores. O SESI Mato Grosso dispõe de unidades de saúde em Cuiabá, Rondonópolis e Sinop, todas planejadas para oferecer praticidade e conforto para os trabalhadores das indústrias, com amplos consultórios médicos, salas de espera, laboratórios de coleta, espaços para exames ocupacionais de audiometria, além das unidades móveis que percorrem indústrias de várias localidades. Para saber mais sobre essa e conhecer outras ações do SESI Mato Grosso, acesse sesimt.org.br e para você acompanhar todos os programas da TV Indústria também pela internet, fiente.com.br. E nós ficamos por aqui, um excelente dia para você. E nós ficamos por aqui, um excelente dia para você.